Olá amigos, esse é o Repórter Antiquadro, um serviço público da Restauradora Antiquadro. É o tempo que a sexta-feira traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Memphis. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quero acompanhar, após a vinheta. A Memphis, companhia fundada na capital gaúcha, Porto Alegre, ao ano de 1949 por um grupo de empreendedores e um perfumista alemão, é a quinta maior no segmento de sabonetes, compondo seu portfólio por nove marcas, como Alma de Flores, que é sua marca mais antiga, Senador, Super Original, Biocrema, entre outras, estando presente em todo o território nacional, além de exportar para quatro países. A companhia contém 300 colaboradores diretos e 450 indiretos, compondo equipes em duas unidades fabris, além de sete unidades logísticas. Participante ativa do programa gaúcho de qualidade e produtividade, além de ser certificada com o ISO 9001 desde o ano de 1997, e tendo a certificação 14.001 desde o ano de 2001. A história da Memphis, assim como outras marcas já citadas no canal, como a Febo e a Granado se confundem com a história da perfumaria no Brasil. Sua trajetória tem início ao dia 25 de novembro do ano de 1949, quando, através das mãos de Carlos Lutz, Ilse Kuhlmann, Rodrigo Gross, Geraldo e Domingo Carúcio, eles compram o creme Memphis, incluindo as suas instalações, marcas e fórmulas de seus produtos. No mês seguinte, a companhia faz a aquisição de outras marcas, como a fábrica de sabonetes Piva, localizada no município gaúcho de Santiago do Boqueirão, ao qual as negociações foi o pacote completo com instalações e marcas, onde a Memphis faz a aquisição da loção Alma de Flores, que viria a ser um dos produtos mais famosos da marca nas próximas décadas. A Memphis adentra a década de 1950, trazendo ao mercado novos produtos, como o sabonete Alma de Flores, o sabão Mata Cura, além do sabonete super original nas fragrâncias Orquídea, Lavanda e Água de Colônia, e com a inovação sendo um grande combustível para a companhia, eles passam a fazer a comercialização direta ao varejo, que foi uma estratégia de mercado de muito sucesso. Ainda no início da década de 1950, acontece o aumento no portfólio de seus produtos, quando chegam aos mercados os sabonetes Lavanda Memphis, o Talco Alma de Flores, e ao ano de 1952, uma nova fragrância para o sabonete super original, que era a fragrância Cravo. Ao ano de 1955, acontece uma grande conquista para a companhia, onde ocorrem investimentos para o aumento de sua unidade Fabril, e ao mês de março do mesmo ano, acontece o lançamento do sabonete Délia Luxo. Ao ano seguinte, eles mudam a razão social da companhia para a indústria de sabonete e perfumarias Memphis Ltd. E desde aquele tempo, a empresa passa a focar nas embalagens que se destacam em relação à concorrência, com o desenvolvimento de produtos diferenciados e de qualidades superiores, sempre posicionou a Memphis como fornecedora de itens de alto valor agregado. E também no início do ano, a gente tem a produção do sabonete Lava Spuma. É Lava Spuma. A companhia adentra a década de 1950, com investimentos na construção de uma nova unidade de fabricação localizada na rua Pernambuco, na cidade de Gaúcha de Porto Alegre, além da criação da companhia Sul Plastic, responsável pelo fornecimento de tubos plásticos para as embalagens dos produtos da Memphis. Durante a década de 1950, nasce a marca Biocrema, o lançamento do sabonete ao qual visando um mercado de sabonetes diferenciados, eles iniciam a produção, no caso do Biocrema, a Alma de Flores e Memphis em versões de 20 gramas, que são destinados à indústria hoteleira. E também são muito vistos em aquele sabonetinho pequeno que você vê no motel. Acontecem aquisições que resultam no aumento do portfólio da marca, quando eles fazem a compra da companhia Massi e Companhia Limitada, e com ela vem marcas como Buquê de Orquídeas, Lavanda Alpina, Quatro Estações, e um dos que seria o mais famoso da história da companhia, que é o sabonete senador, o Moiré, o Lar, o Vera e o Pedra Schaffer. No final da década de 1970, a companhia reformula o sabonete senador, ao qual altera sua composição, formato e embalagem, visando a modernização do produto, assim atendendo novos públicos. Quando adentra a década de 1980, chega com ela também em agosto de 1980, a inauguração da nova fábrica da Memphis na capital gaúcha Porto Alegre, e dois anos após essa mudança, acontece o lançamento da Del Colônia Quatro Estações. Um dos outros grandes produtos da Memphis é lançado, que é o desodorante Alma de Flores em Spray, ao qual é um produto que eu utilizo. Uma grande mudança acontece no primeiro dia, assim, do mês de janeiro do ano de 1990, quando o sócio fundador Carlos Lutz, ele transfere a presidência executiva para Carlos Alberto Croft, assumindo assim a presidência do Conselho de Administração, cargo esse que ele ocupa até o seu falecimento. Eu não consegui encontrar a data de falecimento do Carlos Lutz. E uma modernização na unidade Fabril em Porto Alegre, onde a mesma ganha uma estação de tratamento de efluentes, cumprindo assim as exigências legais e estabelecendo uma fábrica cada vez mais ambiental, que vem a ser um grande compromisso da companhia nas próximas décadas, como iremos referir mais à frente. Ao ano de 1994, a Memphis incorpora mais produtos ao seu portfólio, com a aquisição da perfumaria Perfinde Limitada, e junto com essa aquisição vem marcas como Anbol e Suomi, sendo que ainda no mesmo ano é iniciada a comercialização do sabonete Anbol na versão glicerinado. Dizer que as décadas não estavam indo bem para a companhia Memphis é meio errado, né? Só que durante a década de 1990, mais específico ao ano de 1997, eles conquistam uma certificação que é a ISO 9001, além da inauguração da nova linha de sabonetes com uma tecnologia de última geração, lançando assim o sabonete Biocrema 2 em 1. Visando a virada do milênio, a Memphis resolve modernizar o seu portfólio, criando duas novas categorias de produto, quando lançam o desodorante em creme e rolou um da... aumentando assim a linha de produtos Alma de Flores e o lançamento do sabonete cremoso Biocrema. Além de outros produtos aumentando a linha de desodorantes, como o Senador Classic em Spray e Aerosol, outro produto para compor a linha Alma de Flores é o gel de banho Alma de Flores. E o novo milênio chega e, com isso, a Memphis funda uma Joy Venture com o grupo espanhol Antônio Piugue, Sociedade Anônima, que vem a ser a Piugue Memphis Sociedade Anônima, permitindo que a companhia brasileira distribua no mercado nacional os perfumes Diavolo, Diavolo Perdona de Antônio Bandeiras, Água Brava e Thais. Para a produção desses perfumes, a companhia faz a inauguração de uma outra unidade no município gaúcho de Portão e também com a visa na proteção ambiental. Eles iniciam o plantio de bosques de árvores nativas e ameaçaram a extinção e novos conceitos de fabricação são implementados para evitar assim a contaminação ambiental. Com mais um aumento de seu portfólio, eles criam novos produtos na linha Biocrema, onde agora é disponível na versão desodorante Roll-On e Aerosol, além da linha Biocrema Baby, com sabonetes e xampus. Novas atualizações também acontecem na linha de sabonetes 4 estações nutrientes de frutas e a linha Moiré com ativador de cachos, além de xampu e condicionador e creme para pentear. Outra grande conquista para a Memphis foi em 2001 com a certificação ISO 14001. Ainda na primeira década do novo milênio, o aumento do portfólio da marca se torna vertiginoso, com mais investimentos em tecnologia quando entra ao ar o portal Memphis para conectar os consumidores, representantes parceiros e os colaboradores. Produtos na linha de sabonetes como Senador Fresh, Biocrema Aveia e Leite, Leite e Mel, e os hidratantes e esfoliantes na linha Moiré, além de apresentar ao mercado estojos com a linha Alma de Flores Especial e Senador Fresh. A companhia aplica em uma linha de última geração para a fabricação de seus desodorantes em spray, e com isso a linha Senador Fresh e a linha Alma de Flores ganham novas versões em spray e aerosol, além da versão em rolon. Na linha Biocrema ganha a sua linha de desodorantes em rolon e aerosol, além da renovação do sabonete esfoliante para a linha e um sabonete líquido. Posteriormente foi lançado o talco Lavanda Memphis, o novo layout na linha de sabonetes assim apresentado ao mercado com estojos, com mini sabonetes na linha Biocrema, Senador na versão Fresh e Classic, o Aste e o Lavanda Memphis. Ao ano de 2004, a Memphis comemora 55 anos de história, e para celebrar essa data eles lançam uma versão especial do sabonete mais antigo da marca, que é o Alma de Flores, que é o Alma de Flores Luz da Lua, que posteriormente se tornaria uma linha própria de produtos, aumentando assim a linha do Alma de Flores, e foram lançadas nesse ano ainda colônias femininas Dona D'Alcoere e Lavanda Alpina, além da Suomi. E nas colônias masculinas nós temos a linha Senador e Aste, criando uma nova categoria de fragrâncias para a companhia. No ano seguinte a companhia se atenta aos desejos dos consumidores, relançando grandes sucessos da marca. Um deles é a talqueira Alma de Flores, com uma pluma aplicadora e uma embalagem digna da marca, isso quer dizer uma embalagem bonita. E também foi expandido para a linha Alma de Flores Luz da Lua. A linha Biocrema chega para reforçar o novo conceito, quando eles lançam três novas versões para o corpo, além da linha de sabonete e desodorantes, firmando seu lugar como linha completa para tratamento de pele ou tratamento corporal. E com o lançamento das loções corporais, a companhia abrange mais um segmento de mercado. Ao ano de 2007, para a companhia foi um grande aumento da sua linha de produtos, com versões compactas de desodorantes, além do lançamento da linha Senador Platinum, sendo a primeira linha de higiene e beleza masculina, com sabonetes de forte apelo de hidratação e perfumação. A linha Senador Sport, nas tendências mundiais da alta perfumaria, ao qual proporcionam frescor, proteção e refinamento. E outra linha que recebe atualizações é a linha 4 estações, ao qual tem suas embalagens reformuladas. A linha Biocrema inova com desodorantes sem perfume, desenvolvido para nutrir e cuidar da pele das axilas na linha Verão, para peles agredidas pelo sol, cloro, água do mar e a linha Erva Doce, que substituiu a versão Leite Mel, e ganhou desodorantes nas versões Rolon e Aerosol. A Memphis encerra o contrato com a Joy Venture e com a Antônio Yugi, forçando a atuação em higiene pessoal. Focando, na verdade, não é forçando, desculpa. Mais uma centena de novos produtos chegam ao mercado, entre eles se destacam a linha Pédica Biocrema, Senador Seduction, e além da renovação da sua linha mais antiga, a linha Alma de Flores. No seu aniversário de 60 anos, a companhia lança uma nova linha de sabonetes, ao qual o mais antigo, que é o Alma de Flores, que está há 60 anos no mercado, recebe uma linha que seria Alma de Flores Essência de Champagne, que se trata de um brinde à vivacidade da mulher brasileira. E a própria Memphis entra numa nova categoria de higiene íntima, com o Biocreme íntimo. A linha Alma de Flores continua aumentando sua linha de produtos, recebendo loções hidratantes e o estojo clássico com loções hidratantes sendo lançados dos hidratantes de banho na linha Biocrema, além de embalagens de loções hidratantes na linha Biocrema também. A Memphis apresenta inúmeras novidades, como o novo layout da linha Alma de Flores e a troca das fragrâncias de lavanda e alfazema, pelas novas fragrâncias jasmin e baunilha. Os novos layouts da linha Unball e o lançamento das duas versões líquidas, que é o lançamento do Senador Explorer, e duas linhas de sabonetes antibacterianos, que é o Biocrema Protect Mel e Própolis e Flores de Laranjeira. Em parceria com o Warner Bros., a Memphis lança a linha Biocrema The Flinkstones, com os personagens da linha Cave Kids, que é a Pedrita, Bambam e Dino, e a linha inclui, além do sabonete, shampoo, condicionador, delcolônia, talco e o sabonete líquido. Outra novidade da linha foi o Biocrema 4 Men, com produtos que alinham o cuidado e a hidratação para a pele masculina e os estojos com velas. Alma de Flores também tem deixado o ano ainda mais perfumado. A Memphis, visando ampliar o contato com os consumidores, ela inaugura os perfis das linhas Alma de Flores, Senador e Biocrema nas redes sociais, e reformula seu site deixando o ambiente mais completo, objetivo e dinâmico. A linha Senador, ao ano de 2013, ganha um novo design, ficando mais conectada ao estilo do homem moderno. Ao ano de 2014, a marca comemora 65 anos de história, incluindo novos projetos e novos layouts para suas embalagens. Além dessas mudanças, a linha Biocrema ganha uma linha de proteção natural, cujo sabonete em barra elimina 99% das bactérias, além de uma linha infantil própria. Lança também a linha Biocreme Chua, com fórmulas balanceadas e testadas dermatologicamente, e chegam ao mercado as versões em desodorantes Citrus e a saída da linha Unball, o Senador Country, que é uma edição comemorativa do Alma de Flores Queen. A nova presidência da Memphis é trocada no dia 1º de fevereiro do ano de 2015, quando Carlos Alberto Croft assume a presidência do Conselho de Administração, transferindo a presidência executiva para seu filho, Raul Croft. E com o sucesso da linha Alma de Flores Queen no ano anterior, foram desenvolvidos para o ano de 2015 novas fragrâncias como Princes e Fêmea, formando a linha Alma de Mulher. E ainda no mesmo ano, a linha Alma de Flores ganhou um novo design, tornando a embalagem mais adequada à mulher moderna, mas sem perder a essência do sabonete tradicional. A marca Senador Biocrema Quatro Estações também passam por Redesign, os desodorantes da marca Senador Biocrema e Quatro Estações também passam por Redesign, todos eles ganhando spray em plástico biodegradável, reassumindo assim o compromisso da companhia com o meio ambiente, e ainda tendo design alterado da linha Unball, com novos lançamentos de aromatizadores e difusores de ambiente em sachês, também tendo o lançamento do álcool em gel biocrema, ainda tendo também na meta de 2017, de garantir que 100% dos plásticos utilizados pelos produtos da Memphis sejam biodegradáveis, que é outro compromisso que a marca tem com o meio ambiente. Também lançando outros novos formatos, como o formato Shape para o sabonete biocrema, eles têm o lançamento do e-commerce em 2018, possibilitando que a comercialização dos produtos da Memphis através da internet, e a energia consumida pelas fábricas de Porto Alegre passou a ser fornecida pelo Mercado Livre de Energia, atendendo assim as normas ISO 9001 e ISO 14001, foram atualizadas e auditadas na nova versão para o ano de 2015. Claro que isso já, a versão 2015, tipo, mais ao ano de 2018. E para 2019, o design de toda a linha Alma de Flores apresentado em um layout mais moderno, porém acompanhando a realidade da mulher brasileira, a principal consumidora da marca. Tudo bem que eu uso bastante o desodorante deles, porque é muito bom. E o sabonete Alma de Flores também, eu utilizei recentemente, eu sou acostumado a utilizar o Senador. Além disso, também lançando uma nova marca focada em produtos veganos, que é o Memphis Puro. Ela é feita sem ingredientes de origem animal e possui embalagem reciclável, feita de papel semente, produzidos em um processo artesanal, ético e sustentável. E é uma linha totalmente voltada ao veganismo e totalmente livre de testes em animais. E agora vamos dar uma falada sobre as marcas. As informações sobre as marcas da linha da Memphis, Eu retirei do site e não é, tipo assim, palavras minhas. São palavras do que está no site da própria Memphis. Então, a marca Senador faz parte da perfumaria masculina brasileira, desde o ano de 1973, tendo constituído sua história ligada a aspiração, elegância, sofisticação e prestígio. Considerando produtos premium, que possuem fragrâncias diferenciadas, e a cada versão da linha Senador possui uma personalidade e um conceito, podendo ser usado em diferentes ocasiões. Os perfumes com excelente fixação e sabonetes de alta durabilidade, os desodorantes apresentam proteções em 24 e 48 horas com fórmula antitranspirante ou alcoólica. Alma de Flores A história da Alma de Flores é um grande sucesso da perfumaria brasileira. Desde o ano de 1950, a linha Alma de Flores entrega muito mais do que apenas uma fragrância para suas consumidoras. Ajuda a construir o bem-estar e a autoestima da mulher brasileira. Os perfumes da linha são diferenciados e despertam o imaginário desta mulher romântica, feminina e delicada. A alta perfumação, excelente fixação e qualidade são presentes em todos os nossos produtos e pode ser percebida por todos os usuários. A linha Biocrema, para valorizar a beleza, bem-estar e carinho, preocupa-se com a hidratação e cuidados essenciais, perfumes suaves, de fragrâncias florais e cosméticas que combinam com notas de rosas da Bulgária, com essências amadeiradas, almíste, car e baunilha. Fórmula hidratante, que seus componentes hidratantes garantem a suavidade e a agradável sensação de maciez e hidratação de sua pele. O Anbao, perfumes e frascos naturais ideais para quem valoriza a natureza, a suavidade e a simplicidade, apresenta uma variedade de perfumes frescos e naturais disponíveis nas versões rosas, ervas, glicerina, lavanda, jasmin, limão siciliano e argila, que possuem uma excelente fixação na pele e perfumando ainda mais o banho. Os sabonetes glicerinados combinam com o cuidado da produção artesanal e com a precisão das tecnologias avançadas que, além de ativarem sensações, buscando o bem-estar do corpo e da mente, cuidando e respeitando a natureza. 4 estações, indicados para toda a família, pois entregam cuidado e carinho, e a linha 4 estações oferece perfumes modernos e intensos, com aromas que combinam com notas cítricas, alavandadas e flores brancas. Seus perfumes traduzem as sensações para cada estação do ano. O Super Original Essencialmente desenvolvido para atender as necessidades da família, fornece uma sensação de bem-estar e alta perfumação no banho, aromas clássicos disponíveis nas duas versões Colônia, com óleo de laranja brasileiro e cravo, com derivado óleo de cravo da Indy. Suas versões de sabonete em barra oferecem aos consumidores um banho perfumado e uma excelente fixação do perfume na pele. Ideal para ser utilizado para toda a família, com um diferencial no tamanho de 150 gramas. A linha Vera Os sabonetes desta linha são destinados a mulheres femininas e sofisticadas, e a linha ressalta a feminilidade da mulher através da sua alta perfumação e fixação na pele. Envolvente perfume floral, reúne jasmin e rosas num fundo almiscarado. A linha é perfeita para ocasiões especiais, pois seu perfume é vibrante e diferenciado e um verdadeiro brinde à feminilidade e sofisticação, além do luxo. A Perfumaria Memphis A Perfumaria Memphis é uma ótima opção para quem busca leveza e liberdade, especialmente desenvolvida para mulheres que valorizam a delicadeza, sensibilidade e o perfume e a combinação de suas essências especiais, proporcionam ao corpo uma sensação de bem-estar que permanece durante todo o dia. Os perfumes com excelente fixação que proporcionam a perfumação e refrescância de todo o dia. E por fim nós temos a Memphis Puro. A marca Memphis Puro nasceu ao ano de 2019 com a formulação e produção própria com o objetivo de atingir um novo público que possui perfume suave sem alergênicos. Além de não possuir químicos agressivos e nem corantes artificiais, os produtos foram desenvolvidos para gerar o mínimo possível de resíduos na natureza e o papel da embalagem ou do sabonete permite o plantio, pois ele contém sementes de flores e hortaliças ou temperos. Já a embalagem do desodorante Memphis Puro é 100% biodegradável e a utilização de tudo nessa salinha é também reciclável. Então é isso, amigos. Já utilizo os produtos da marca Memphis há um bom tempo e sempre tive aquela curiosidade. Quem são eles? Nesses tempos mesmo passando o desodorante alma de flores, eu tive essa dúvida. Qual que é? Quem que é o dono da marca? E eu sou assim o cara desocupado que fica lendo o rótulo para descobrir quem que é o dono da marca por curiosidade. E ali eu resolvi pensar comigo mesmo vamos descobrir quem que é a Memphis. E aí agora eu brindo os amigos com esse novo roteiro. E espero que gostem da nossa transmissão. Então é isso, amigos. Gostou de conhecer sobre a história da Memphis? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai no forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função deslike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem essa transmissão no canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquador. Até uma próxima transmissão e tchau. 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 Tchau.